Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não é um vídeo bom hoje, eu vim aqui para compartilhar com vocês que, como no vídeo anterior, tinha dito que, né, Deus tinha feito um milagre, minha mãe tinha melhorado, cobrando a pressão, mas aí ela teve uma recaída na segunda-feira tarde e aí ela acabou falecendo, né, e eu não, não deu tempo de ir lá ver minha mãe, dar um abraço nela em vida e aí hoje tá com três dias, segundas, oito horas da noite, eu ainda vim para a cidade, tô aqui na cidade, na minha casinha na cidade, que eu ia viajar para ver ela, mas acabou não dando tempo, né, e queria dizer para vocês que tá sendo muito difícil, tá sendo uns dias muito tristes na minha vida, né, e só Deus mesmo aqui pode dar força para a gente superar esse momento de dor. A minha família, né, todo mundo tá sofrendo, as minhas irmãs, meus irmãos, tá todo mundo passando por esse momento, né, e, mas eu sei que Deus, ele vai dar força para a gente confortar nossos corações, né, apesar que a saudade nunca vai passar, a saudade dela vai ser eterna, né, e eu não vou estar gravando vídeo por esses dias, porque não tá sendo fácil para mim, né, né, passar esse momento, tá sendo muito difícil, a gente já não tem motivo para sorrir, né, é, só Deus para poder levantar um sorriso de novo, de verdade, lá do coração, porque a tristeza toma conta, a gente sabe que nunca mais vai poder abraçar, nem tá junto, meus planos eram de ir ao ano que vem, mas infelizmente não deu tempo, mas eu sei que a minha mãe, ela tá com Deus, ela tá livre desse mundo de aflição, né, descansou no Senhor, tá na glória, e é isso que eu queria compartilhar com vocês esse momento, peço a todos que me assistirem, que oram por mim, pela minha família, para que Deus venha nos dar força nesse momento, fiquem todos com Deus, um abraço para todos, até o próximo vídeo, tchau!